Olá, boa tarde a todos. Bom dia a todos, essa aqui é a nossa live, sim, de receita e desse PECS, tá? Hoje é dia 30 do 10 da N24, são 15 horas e 5 minutos, tá? Essa aqui é mais uma live promovida pela nossa diretoria de assuntos jurídicos. E, como eu sempre falo, meu diretor Alexandre, não vou me prolongar aqui, vou só agradecer já a presença da Jéssica, Valdinei, Pablo Marcos, Marco Aurélio, que são da DESPEX, não é isso? Se eu estiver errado, vocês me corrijam depois, tá? Então, já passo a palavra para o nosso diretor de assuntos jurídicos, Alexandre Xavier. Meu diretor, a palavra é sua e pode deixar que eu vou acompanhando tudo por aqui, tá? Tem muitos colegas entrando e eu vou aqui permitindo que eles já entrem na nossa sala e participem da nossa live. Obrigado, diretor Moisés. Como sempre, o seu apoio aqui e a colaboração junto com a Dádia, a gente agradece bastante. Boa tarde, doutora Jéssica, boa tarde, doutora Alessandra, doutor Marcos, doutor Pablo e doutor Valdinei, tá? É uma satisfação imensa tê-los conosco nessa live, sim, de receita desse PECS, um órgão bastante relevante e importante para todos os filiados, não só os aposentados e pensionistas, mas os que serão em breve também, a médio prazo, longo prazo, também aposentados. É muito interessante que eles já se inteirem aí do trabalho, do todo o empenho que a desse PECS tem feito no sentido de contribuir com os servidores que estão se aposentando, já estão aposentados, tá? Também para a gente não se alongar muito, porque eu sei que o tempo de vocês é bastante limitado aí, tá certo? E aí eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer bastante a disponibilidade da desse PECS em colaborar conosco nessa live. Eu passo a palavra para a doutora Alessandra para rapidamente fazer aí a sua saudação inicial e em seguida, tá? Eu já deixo vocês totalmente à vontade para darem seguimento a apresentação aí que vocês já prepararam, tá bom? Muito obrigado a todos. Doutora Alessandra. Boa tarde a todos. Agradecer aos nossos filiados, né? Já temos quase milhões de participantes nessa webinar. Agradecer a todos da desse PECS que gentilmente, né, cederam uma parte do seu tempo para participar dessa webinar, esclarecer esses pontos para os nossos filiados, né? Essa ideia da webinar com o desse PECS veio de algumas reuniões que nós tivemos com o desse PECS ao longo dos últimos meses para tratar de casos concretos e dessa interlocução junto ao desse PECS para esses casos, nós deslumbramos que seria interessante também trazer, fazer essa ponte entre o desse PECS e os nossos filiados para tratar desses assuntos gerais de interesse dos aposentados e dos pensionistas. Então, a gente fez uma programação junto ao desse PECS, né, que gentilmente se dispôs a vir fazer essa apresentação e apresentar como que funciona, né, como que são os fluxos dos requerimentos, dos procedimentos que são atendidos pelo desse PECS, né? A gente não vai tratar de casos específicos, casos concretos aqui, vamos tratar de dúvidas gerais, né, e orientações gerais para os nossos filiados. Então, a nossa intenção é criar realmente essa ponte, tanto entre os nossos filiados com o desse PECS, também com o desse PECS em relação aos nossos filiados, né? Quando tiver alguma orientação, alguma informação importante, o sindicato também quer ser uma forma de divulgação para alcançar os nossos filiados com essas novidades e novos procedimentos, com tudo que o desse PECS tem oferecido e vai oferecer ainda mais para os aposentados e pensionistas. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Muito obrigado, doutor Alessandro. É só lembrando que esse formato da live aqui, da Bináquia com o desse PECS, bastante semelhante às nossas lives também do jurídico, mas não teremos chat, não teremos também disponibilizado participação para os assistentes aí, para quem está nos vendo e ouvindo, tá bom? E aí eu passo a palavra para o doutor Marcos Aurélio Alves, para que faça aí as suas considerações iniciais e aí conduza a apresentação inicial da desse PECS. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Alexandre, doutora Alessandra. Obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando aqui de ter um contato aí próximo com os associados. E a nossa ideia aqui, então, além de ter esse contato mais próximo e tirar as dúvidas que atualmente existam, também a gente vem buscando cada vez mais essa aproximação maior com as associações, com as entidades e com o nosso público final. Dado o caráter importante aí que vocês exercem, nesse canal aí de comunicação com o nosso público final. E a gente vem de processo histórico já, né? De construção, de melhoria de processos operacionais de trabalho, de recepção de servidores do nosso time, de capacitação. E a gente agora tem, a partir desse ano, condições de investir nosso tempo e nosso trabalho no sentido de fazer essa comunicação mais próxima com o nosso público via entidades e associações. Espero que a gente possa repetir esse formato aí em futuros eventos e a gente sempre vai estar à disposição com o canal aberto aqui para qualquer demanda nesse sentido, tá bom? Inicialmente, eu vou fazer uma fala bem breve, falando sobre a DCPEX, né? A DCPEX aqui tem um nome aqui cumprido, né? Só um minutinho, preciso compartilhar a apresentação, esquecendo. Só um minutinho. Está dando para enxergar? Sim. Ok. Bom, a DCPEX tem o nome um pouco cumprido aqui, né? Diretoria de Serviços de Aposentados e de Pensionistas e Órgãos Extintos, porque realmente a gente tem uma... lições bastante completas aqui e complexas no nosso âmbito. Então, além da gestão de aposentados e pensionistas, nós também atuamos em outras frentes de trabalho, no que se refere à gestão de convênios de órgãos extintos da administração pública, gestão de servidores ativos nos ex-territórios, complementação de benefício dos antigos empregados da REFESA. Então, realmente, eu acordo com várias atribuições, mas, basicamente, voltar na questão de aposentadorias e pensões, seja de uma forma ou de outra. Então, me apresentando aqui, né? Eu sou o Marco Aurélio Alves da Cruz, diretor da DCPEX. Estamos presentes aqui na sequência, né? Para tirar as dúvidas e falar a respeito dos nossos procedimentos. O Pablo, que é o nosso coordenador geral da área de benefícios. A Gênsica, que é a nossa substituta da coordenação de atendimento. E o Valdinei, nosso coordenador de benefícios, onde é responsável pelos processos de aposentadoria e pensamento. A DCPEX, ela foi criada lá em 2018, nesse novo formato, né? Ela integra hoje a estrutura do Ministério da Gestão e Inovação dentro da Secretaria de Gestão de Pessoas. E a gente tem aí, na área de aposentadorias e pensões, como objetivo mesmo de prestar os serviços de excelência para os aposentados, pensionistas e outros públicos aqui, né? Que são usuários dos nossos processos. São os anunciados políticos também, os transpostos dos ex-territórios, que são servidores que ingressam no quadro da União mediante reconhecimento do vínculo, né? Do servidor, quando ele prestou serviço para o antigo ex-território. Então, a gente sempre vem trabalhando com esse objetivo, realmente. É claro, tem todos os processos operacionais, o trabalho que, além de conceder aposentadoria e pensão, mas envolve o pagamento mensal, né? Esse é o objetivo maior, manter o benefício, mas envolve também prestar o entendimento, quando a gente é procurado fazer manutenções cadastrais, prestar demandas, atender a demandas judiciais, atender órgãos de controle, gerir assentamento e acervo funcional dos servidores. Então, nesse histórico aí, a gente começou lá em 2018, gerindo 30 mil vidas, que eram basicamente servidores que tinham vínculo ainda com o antigo Distrito Federal da Guanabara. Então, nós ainda gerimos cerca de 15 mil benefícios hoje, principalmente de pensionistas, que têm vínculo lá atrás com o antigo Distrito Federal da Guanabara, com anistiados políticos, nós vamos ter cerca de 6 mil anistiados políticos e pensionistas, e outros servidores aí que foram oriundos de órgãos que já não existem mais, né? Que foram extintos. Então, com essa expertise lá atrás, iniciou-se um trabalho justamente de visar a gestão centralizada na DCPEX desses benefícios de aposentadoria e canção. Então, durante 2019 e 2022, foram centralizados esses órgãos aí que passaram, inclusive, no governo anterior, sob gestão do Ministério da Economia. Durante esse processo aí que houve a maior parte da gestão, da centralização, também o Ministério da Infraestrutura veio nessa quadra, trazendo outros 60 mil vidas. Em 2023, a gente finalizou esse processo nessa primeira etapa de centralização, trazendo o Ministério da Fazenda lá do Rio de Janeiro, que foi uma parte final e ficou faltando nesse processo. DCPEX em números, aí, rapidamente, hoje a gente gere 170 mil benefícios de aposentadoria e pensão desses órgãos centralizados. Isso corresponde aproximadamente a 40% de toda a administração direta. Nós temos também a gestão de 19 mil servidores que estão na ativa atuando nos territórios do Amapá, do Rio de Janeiro e Roraima. Atendemos aí até setembro, né? Desse ano até setembro, já com 120 mil atendimentos nos nossos diversos canais de atendimento, empalhando uma folha, até o momento, de 16 bilhões de reais. dá mais ou menos aí quase 2 bilhões ao mês em benefícios de aposentadoria e pensão. Nesse ano, a gente já concedeu aproximadamente 1.200 aposentadorias, 1.500 missões. E hoje, a gente está falando aqui na DCPEX, o tempo médio de concessão hoje de um benefício de aposentadoria é de 21 dias. Temos a fase anterior, que é justamente a instrução processual no órgão a que estava vinculado, aquele servidor. e esse prazo ainda é leal que a gente vem atuando e a equipe vai falar e eu creio aí na sequência sobre como é que é esse processo, mas a gente está atuando já para diminuir, mas trata-se realmente de, na maior parte dos casos, de acertos cadastrais da vida funcional do servidor, que é necessário para o momento da análise e concessão do benefício. Mas no caso de pensão, a gente já tem como é um processo inteiramente executado dentro da DCPEX e que nós temos gestão praticamente de ponta a ponta, onde a gente vem concedendo pensões em uma média de nove dias para esse benefício. E também nós temos as revisões, porque além de conceder, a gente recebe as solicitações de revisão dos benefícios. Temos aí cerca de 1.600 na parte da aposentadoria, e 1.400 na parte de pensão, já analisados durante esse ano, até o mês de setembro. A gente vem atuando, e esse ano principalmente, de forma até contínua, na adequação, melhoria dos nossos processos de trabalho, a resolução ainda de passivos finais que foram herdados daqueles órgãos centralizados. porque a ideia a gente ainda hoje até não, mas até ano passado a gente ainda revisava benefícios de aposentadoria ou pensão, o pedido tinha sido protocolado em 2015, para vocês terem uma ideia. A gente ainda paga, ainda, vez ou outra, a gente paga valores devidos a exercícios anteriores, que a gente chama, quando não é de 2024, a gente está falando de valores devidos de anos anteriores, vez ou outra, a gente ainda autoriza pagamento de valores devidos dos anos 2000, para vocês terem uma ideia. Mas a gente vem já praticamente zerando esses passivos durante o ano. E para isso, a gente agora, liberando essas atividades nas redes internacionais, a gente vem numa toada de estruturar os processos de comunicação e relacionamento. Esse webinar aqui é um exemplo de como a gente vem atuando e estruturando essas atividades. Estamos atuando muito nos trabalhos da auditoria, dos órgãos de controle, então, quando a gente herdou toda essa folha, esses benefícios, vieram junto também, infelizmente, situações de irregularidade em folha de pagamento, que a gente vem atuando de maneira bastante sendo muito cobrados em relação a isso, com volume de trabalho bastante alto, no treinamento e capacitação dos servidores, que a gente recebeu ainda ano passado, e é um trabalho complexo que demanda uma capacitação, e aí atuando também com essa parceria com os órgãos do origem dos servidores e com vocês, por exemplo, no âmbito das entidades representativas. Então, essa foi a abertura para dar uma visão geral da DCPEX, e aí passar a palavra para as pessoas que estão à frente no dia a dia com a gente e que vocês foram contar sempre com a gente. Muito obrigado, doutor Marcos. eu quero só registrar aqui e dar meus parabéns, realmente são, a gente fica impressionado com a amplitude da competência da DCPEX, a gente que, se não tem esse contato com vocês, a gente fica achando, às vezes, é levado a achar que o trabalho da DCPEX é um trabalho apenas mínimo ali, e aí quando o senhor apresenta realmente essas competências e esses números, a gente fica impressionado. e eu queria registrar realmente essa média aí do tempo de concessão de aposentadoria, eu, saiu a minha portaria de aposentadoria há cerca de duas semanas atrás, uma semana e pouca atrás, e realmente o prazo da minha concessão de aposentadoria foram 22 dias, tá? Então foi, né? E agora, agora é exatamente isso, eu já me preparei previamente, organizei todo o meu cadastro, fiz a solicitação da atualização das certidões do tempo de contribuição, ou seja, eu já mandei para os senhores aí, para o Despex, o meu processo já totalmente instruído, tá? Então realmente foi um tempo, né? Bastante sério, eu até me impressionei, porque eu estava contando que a minha aposentadoria sairia lá para dezembro, tá? Então eu fiquei realmente, viu? Então eu registro aqui de público, tá? Realmente a eficiência da Despex, quando chega até vocês, logicamente, um processo já bem instruído e todo preparado, né? Vocês até já nos orientaram uma vez, seguinte, que essa atualização da vida funcional é um trabalho da vida toda, né? Não se pode deixar isso para fazer somente no momento que pede aposentadoria, aí exatamente leva a esses atrasos, tá bom? Olha só, eu não sei como é que seria, tá? Se alguém quer, eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para os senhores, tá? mas aí se vocês quiserem fazer alguma apresentação aí antes de a gente começar efetivamente as perguntas, eu deixo vocês à vontade aí, tá bom? Se não, a gente já pode começar com as perguntas e aí vocês já direcionariam quem queria responder, como é que vocês preferem. Seguinte, só uma boa tarde, agradeço o espaço também, acho que da parte aqui da Despex, nosso diretor Marco Aurélio já fez aí toda uma explanação sobre os números, né? Já foi possível aí deixar um pouco da produção do dia a dia e sua fala também nos ajuda e reforça e traz para nós uma segurança em que esses espaços onde a gente pode conversar com o público a qual o Despex concede os benefícios e faz a manutenção, isso traz também para a gente essa possibilidade de externar aqui um pouco dos nossos números e as informações que a gente tem aí para divulgar. São vários grupos, nosso diretor Marco Aurélio pôde aí esplanar um pouco deles, quais são as frentes que a Despex conduz, mas objetivamente aqui eu acho que a minha fala é apenas para agradecimento e podemos ir assim seguindo ali aquelas perguntas que vocês direcionaram, elas vão ficar a cargo de respostas tanto da parte da Jéssica por parte do atendimento quanto da parte do Henrique aqui na parte de aposentadoria. Eu acho que podemos seguir ali a sequência, eu acho que assim fica mais prático e no final a gente avalia aí o que mais que a gente pode verificar. Ok, obrigado doutor Pablo. Obrigado doutor Pablo. Eu gostaria só que a doutora Alessandra esclarecesse como é que surgem essas nossas perguntas, que não são perguntas criadas aqui por nós aqui da diretoria de assuntos jurídicos. Eu gostaria que a doutora Alessandra esclarecesse de onde nós tiramos essas perguntas. essas perguntas que nós direcionamos para a DCPEX, elas vêm principalmente das solicitações de assistência jurídica individual que a gente vem recebendo dos nossos filiados. Então, são dúvidas recorrentes, são casos concretos que a gente teve que tratar com o DCPEX em outras oportunidades e a gente viu ao longo dessas reuniões que havia esse espaço, que se dispôs a vir de encontro ao sindicato, participar de webinar e lives e inclusive se propôs a participar de outras que a gente venha programar para tratar especificamente desses assuntos que a gente vem tratando nos casos concretos. Então, são assuntos de interesse dos nossos aposentados e pensionistas. É claro que a gente não vai conseguir esgotar todos eles nessa webinar, ficaria muito corrido, Então, há uma programação para fazer webinários futuras tratando de outros assuntos que não puderem ser tratados nessa webinar. Então, não quer dizer que a gente vai esgotar todos os assuntos referentes aos aposentados e pensionistas aqui, mas vamos tratar de boa parte deles. Está certo? Então, essa sequência de perguntas foi feita com esse intuito. E essa webinar, essa live, vai ficar gravada para depois os aposentados que entraram ao longo da live ou que não puderam participar, depois eles possam consultar no nosso site e tirarem essas dúvidas. Bom, eu vou só pedir licença, então, aos senhores aí, senhoras, eu vou, eu tenho outra agenda aqui, mas eu deixo aí a equipe, então, para iniciar aí essa conversa respondendo as dúvidas, está bom? Muito obrigado, doutor Marçalé, pela sua participação. Obrigada. tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, então, a gente, dando prosseguimento, eu gostaria de solicitar que vocês fizessem alguma explanação sobre como é que é feito o fluxo de análise dos pedidos de aposentadoria, ok? Dentro do possível, o que vocês poderiam nos informar sobre isso? Olá, boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu atuo aqui na equipe do Pablo, juntamente com o ministro e colegas analistas na área da coordenadoria de concessão de benefícios, que envolve tanto pensão quanto aposentadoria. E o processo da aposentadoria, ele é um processo em duas unidades. Ele tem uma primeira etapa, que ele é instruído no órgão de origem. A Receita Federal é dividida em dez regiões, a gente acompanha isso por região aqui também. E nesse ano, de 1º de janeiro até 1º de outubro, a gente concedeu 477 aposentadorias para a Receita Federal. Nesse nosso controle de prazos e indicadores, a gente não tem uma divisão por cargo. não necessariamente aqui a gente faz a separação de analistas e auditores. A gente tem, assim, uma atuação mesmo pela origem da Receita Federal. A gente tenta se especializar por órgão. A Receita hoje atinge em torno de 28% das nossas concessões e a gente tenta criar pontos locais. A gente tem tentado manter essa proximidade, com as 10 regiões da Receita. O diretor bem apresentou aqui os números que a gente acompanha. Ali foi um número macro. E o tempo da Receita da origem é inferior àquele número. Então, a Receita hoje tem um tempo de 46 dias de mediana nessa instituição. Desde a data do requerimento do servidor até o envio do processo para a Desipex. E a Desipex ela ainda tem utilizado em média 21 dias para a publicação. Fico feliz, doutor Alexandre, de você ter comentado, porque foi orgânico, não foi direcionado. Exato. Foi o processo principal da aposentadoria andando dentro da Desipex. Perfeito. Os senhores nem tinham conhecimento de que eu havia solicitado minha aposentadoria, deixando bem claro isso para os colegas aqui que estão nos ouvindo. Então, fico feliz nesse contexto. Então, como que funciona? Essa primeira parte, essa instituição, ela envolve, então, o órgão de origem, essa unidade de origem da Receita. e após essa instituição processual é encaminhado daí via barramento, protocolo SEI para a Desipex. E aí a gente checa esses documentos, se estão eles corretos, a gente emite a portaria, envia para a publicação no DOL e depois a gente transforma o cadastro do servidor de ativo para aposentado. E, por último, uma última etapa que a gente realiza aqui é a inclusão desse ato no sistema do TCU para julgamento. A aposentadoria e a pensão é um ato composto, complexo, que vai envolver um outro órgão, o TCU, para julgamento. Eles têm até cinco anos para julgar. Então, algumas vezes, acontece da gente devolver algum processo e ele está muito mais relacionado, talvez, a dentro do processo não estar totalmente esclarecido, e a gente fica com o receio de, no futuro, o TCU julgar ilegal e o servidor talvez até ter que voltar a trabalhar. Então, por isso que a gente pede. O processo da aposentadoria é, desde a vida do servidor, conforme ele vai desenvolvendo a vida dele profissional, ele tem que estar atualizando essa base de dados do seu órgão de origem. Até um tempo atrás, quando as aposentadorias eram por paridade, esse cadastro não tinha tanta relevância, porque aí o valor do benefício da aposentadoria era coincidente com o valor do servidor ativo. Mas, a partir da emenda, então, 103, 2019, a média da aposentadoria hoje é o fundamento mais preponderante, o tempo de contribuição é fundamental para calcular corretamente o valor da aposentadoria. Então, isso também é uma mudança da cultura, tanto da DCPEX, quanto dos órgãos de origem, também, em mudar essa cultura de vir já organizando essa vida cadastral do servidor ao longo da carreira dele, não só no momento que ele vai aposentar. Então, basicamente, resumindo aí, o processo, então, ele tem três etapas, a primeira etapa no órgão de origem, que vai instruir ele, a partir do momento que ele está totalmente instruído, encaminha-se para a DCPEX, a gente analisa, publica a portaria, inativa o servidor e envia esse processo para julgamento. Então, são essas três etapas aqui, no caso dos processos de aposentadoria. Doutor Alexandre, eu não sei se eu consegui aqui esclarecer a pergunta, nessa pergunta específica, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Ah, não, foi excelente, tá? E eu destaco aí que é uma observação que a gente não pensa nisso, tá? Essa questão de que vocês preventivamente, às vezes, devolve um processo para esclarecimento de alguma coisa eventual, já prevenindo que lá na frente o controle do Tribunal de Contas, né, da União, tá? Seja muito mais danoso para o aposentado. Nada pior do que o aposentado estar na praia e ter que vestir novamente o seu terno para voltar a trabalhar, né? Então, eu acho interessante essa observação, tá? Porque às vezes, não é um detalhe que a Desipex está sendo burocrática ou que está sendo, né, vendo minúcios, mas na verdade vocês estão trabalhando na verdade aquilo ali em prol, né, do próprio servidor, tá? Achei bastante relevante isso aí. É só mencionando que a minha aposentadoria não foi pela paridade, realmente foi aposentadoria, tá? Contudo, segundo o manual, o mais complexo que haveria, porque eu trouxe um período de iniciativa privada, de sociedade de economia mista, tá? Então, realmente foi um cálculo que exigiu, eu me aposentei pelo regime de previdência complementar, então, realmente, foi um desses casos mais complexos, tá? E aí, mais uma vez, eu parabenizo os senhores, tá? Como segundo questionamento que nós temos aqui, né, e até vocês já falaram, tá? Mas só para deixar gravado, porque de repente alguma pessoa que entra e aí a gente resiste como pergunta para ficar gravado, porque a gente, as nossas lives ficam gravadas e aí já fica segmentado aquele tempo, daquela resposta. É a média de tempo da concessão para analisar os pedidos também de aposentadoria e de pensão, né? E o que é que teria de complexidade na instrução de um processo de pensão, tá? E que realmente é algo até mais ainda sensível do que a própria aposentadoria, porque a aposentadoria e o servidor, ele não está aposentado, mas ele está lá, né, recebendo lá, às vezes até com um abono de permanência e os pensionistas, as pensionistas, muitas vezes, né, tem ali uma interrupção da sua, dos seus valores ali, de subsistência até, né? Então, eu gostaria que vocês nos esclarecessem o que é que tem como maior pendência em relação às análises das pensões, tá? E o que pode ser facilitado aí na análise e deferimento por parte da DCPEX? Ah, muito importante a pergunta, doutor Alexandre. Diferente um pouco do processo de aposentadoria, os processos de pensão, ele pode ser diretamente protocolado na DCPEX. A gente sabe de alguns casos que o familiar procura o órgão de origem e aí o órgão de origem auxilia ele ali, mas esse processo pode ser diretamente protocolado na DCPEX. A gente tem trabalhado nos últimos anos em direcionar esse processo de requerimentos de pensão por parentesco. Os parentescos, eles envolvem análises diferentes. Então, a gente tem especializado também a nossa equipe por parentesco e a gente conseguiu reduzir demais esse tempo. É um momento muito difícil da família, mas a gente vai interromper o pagamento. Hoje, o nosso tempo mediano é de nove dias com todos os parentescos, mas o parentesco de cônjuge, que é o maior número quantitativo nosso de concessão de pensão, ele está inferior a sete dias de tempo mediano. Qual, assim, a grande dificuldade que pode ter? Novamente, é a questão do cadastro. A gente identifica alguns casos que talvez o familiar não está cadastrado também na base do CIAP e aí vai levando alguns solicitações de documentos adicionais. Não é obrigatório também estar cadastrado, que é obrigatório a comprovação desse vínculo e em contrapartida daí, essa análise a gente tenta fazer o mais célebre possível. Então, a partir do momento que é concedida a portaria, a gente publica no DOO e é implantado de imediato no sistema CIAP. depois desse ato publicado no DOO também ele vai para julgamento do CCU. Então, assim, ele tem algumas particularidades igual à aposentadoria, mas não necessariamente necessita do envolvimento do órgão de origem, pode ser protocolado direto aqui. E a gente está indo, a gente pretende para 2025 que esse protocolo seja feito diretamente pelo SOGOV, pelo GOV-BR, facilitando ainda mais esse trâmite do pedido de requerimento da pensão. Então, a gente tem vindo numa evolução e a gente pretende reduzir mais esse tempo e conseguir estar mais próximo do público que está requerendo a pensão, ainda mais esse momento difícil que a família esteja passando. Doutor Valdinei, só como desdobramento desculpe, o senhor ia falar mais alguma coisa? Não, não. Só como desdobramento dessa resposta que o senhor deu, essa questão do cadastro não apenas do sucessor lá, não apenas da pensionista, mas também do próprio titular da pensão, porque eu acredito que também a maneira como está o cadastro dele lá com todas as averbações, com todas as atualizações, deve de alguma forma ter uma implicação direta aí na concessão da pensão. Então, por prudência, o próprio servidor já deve estar sempre preparado, não só para a aposentadoria dele, mas até por uma eventualidade para não deixar o seu ente lá numa situação de ter que cuidar ainda dessa atualização lá do titular. Se eu estou certo, ou então, por favor, pode me corrigir em relação a isso. Então, perfeita observação, se o servidor falecer em atividade, o pagamento da pensão vai ser calculado com base na média de contribuições. Então, se porventura o servidor tem um emprego anterior ao serviço público ou até em outro órgão que pode ser um órgão também público, mas de outro estado ou município, e ele não averbou esse tempo ou da área privada mesmo, isso vai ter impacto no valor da aposentadoria, da concessão da pensão. Porque daí a base de cálculo vai ser calculada com base nas contribuições. Então, esse cadastro, ele cada vez mais, ele é necessário. Então, acredito que a ideia, acho que da crítica dos órgãos de gestão de pessoas, eles vão ter que periodicamente ir convidando o servidor a dar uma olhada no cadastro dele ao longo da carreira. Para ele ir ajustando esse cadastro ao longo do tempo, facilitando aí todos os encaminhamentos futuros que vão depender desse cadastro. Então, assim, essa informação essa pergunta de complementação, doutor, realmente, esse cadastro é essencial também para esse cálculo. E aí, caso esse cadastro esteja desatualizado, aí é feita uma concessão e ela vai ser necessária ter uma revisão no futuro. Mas isso vai gerar um impacto tanto da análise quanto até do valor. Isso depois tem que ser calculado novamente. Perfeito, doutor Vornei. Muito obrigado. É interessante essa questão do cadastro, porque às vezes o servidor, já de um tempo atrás, ele fez todas as averbações, ele usou aquela certidão lá do INPS ainda, e aí ele traz aquela certidão que lá tem apenas o tempo da contribuição. Então, todas essas averbações que estão baseadas naquelas certidões antigas de tempo de contribuição, elas precisam ser atualizadas, doutor Valdinei, para essa certidão nova que está sendo solicitada, que é a CTC, certidão do tempo de contribuição, ou há casos em que isso aí é dispensável, quem já averbou está averbado, como é que se daria isso, doutor Valdinei? É, o que tem que ter é a certidão original. O órgão de origem tem que estar averbando essa certidão original, isso é fundamental, até para ele não utilizar em outro regime ou em outra situação. Então, essa é a exigência dessa certidão original. Se tiver algum caso específico daí, ali com essa certidão original, é pedido uma retificação, alguma coisa assim, mas o que é importante ter é o protocolo dessa certidão original. Ah, tá. Então, isso vai é necessário. Perfeito, obrigado aí pelos esclarecimentos. Existe um canal na DCPREX de acompanhamento que permita o servidor obter as informações quanto ao andamento do seu pedido de aposentadoria ou de pensão? Boa tarde a todos. Tudo bem, doutor Alexandre, doutora Alessandra e os presentes. Estou aqui, né, representando a coordenação de atendimento e vou proceder com a resposta desse questionamento que você apresentou. Atualmente, todos os interessados de processos que estão em trâmite dentro da DCPREX, eles possuem algumas opções para poder fazer esse acompanhamento. Uma delas é pela consulta pública, do SEI e do MGI e essa consulta pública, ela permite apenas o acompanhamento do andamento, vai visualizar a data e o local de trâmite do processo e temos também a possibilidade de acesso externo do interessado do processo. Diferentemente da consulta pública, o acesso externo, ele permite ao interessado visualizar o inteiro teor do processo. Então, ele consegue visualizar os documentos que estão apensados ao processo, só não vai conseguir visualizar documentos que estão em elaboração, mas depois que eles são assinados, é passível de visualização. a diferença é a consulta pública, a gente tem uma página específica do SEI para consulta pública e aí a gente disponibilizou para vocês o link para que vocês depois compartilhem com os filiados para que eles façam acesso e a solicitação de acesso externo, que geralmente é o que as pessoas têm mais interesse em ter o acompanhamento, tem duas formas. Você pode solicitar pelo protocolo digital via requerimento ou pelos e-mails das equipes de aposentadoria ou pensão, dependendo do teor do processo. Os e-mails também foram compartilhados com vocês para você divulgar para os interessados mas, assim, esses e-mails que a gente compartilhou com vocês, além da concessão do acesso externo, os interessados eles podem utilizá-los para tirar algumas dúvidas. Dúvidas, é bom ressaltar aqui para vocês, de baixa complexidade, porque para solicitar abertura de processo ou pedido de reanálise de um processo que já foi deferido ou indeferido, bem como de novas solicitações, a gente indica que faça o requerimento via protocolo digital. Tá ok? Então, o e-mail a gente concede mais para dúvidas pontuais ou para encaminhar documentos pendentes que foram solicitados ali pelo analista do processo. E aí, uma coisa que é bom a gente pontuar aqui para vocês na questão do acesso externo que a gente já está estudando, a diretoria está estudando aí uma possibilidade de a partir de 2025 essa concessão já ser efetuada de ofício, não necessitados, interessados requererem para a gente essa concessão. Então, a gente já está avaliando essa possibilidade de que assim que o processo chegue a DCPEX, essa concessão já seja efetuada para o interessado. E aí, eu ressalto aqui que essa concessão é feita para o e-mail disponibilizado no requerimento. E aí, esse e-mail tem que ser pessoal e, no caso de um representante legal, tem que constar os documentos de representação, senão a gente não concede diante da questão do sigilo, dos dados, então a gente só concede para o interessado ou para o seu representante. E aqui, eu trago também para vocês um outro canal que vocês podem também fazer o acompanhamento mediante comparecimento a uma central de atendimento de pessoal. Hoje, a DCPEX, ela trabalha em parceria com a DGP, que é a Diretoria de Gestão de Pessoas do MGI, utilizando as centrais de atendimento que a gente tem disponível em cada capital aí do país para efetuar esses atendimentos. E essas centrais de atendimento, ela tem um cunho mais informativo e orientativo, mas consegue atuar em questões de resolutividade simples, então emissão de contra-cheque, emissão de ficha financeira e auxiliar ali no protocolo de algum requerimento caso o aposentado ou o pensionista esteja tendo alguma dificuldade lá no protocolo digitado. Então a gente também disponibiliza essa outra frente de canal de atendimento para dar o suporte para os nossos usuários. Muito obrigado, doutora Jéssica. Nós vamos realmente, depois nós vamos fazer uma nota de registro dessa live e nessa nota a gente vai pontuar essas questões e vamos dar ampla divulgação nesses canais de comunicação que a Despex nos repassou. Eu acho importantíssimo realmente, porque às vezes as pessoas não têm o conhecimento dessa possibilidade de interagir diretamente com a Despex e ficam às vezes meio que perdidos e aí exatamente eles vêm muito aqui no nosso sindicato e continuaremos à disposição dos nossos filiados para ajudá-los no que for possível, mas eu acho interessante realmente que vocês tenham disponibilizado esses canais de atendimento. Primeiro que tenham esses canais de atendimento e depois que tenham nos disponibilizado para a gente divulgá-los. Eu acho realmente bastante importante essa informação. Eu estou vendo aí o tempo já está se aproximando do final do tempo e a gente gosta aqui das nossas lives de cumprir realmente o nosso tempo, mas também as nossas perguntas já estão se aproximando também da reta final. Eu gostaria que vocês pudessem falar alguma coisa sobre a contribuição previdenciária da CPSS que são descontadas dos precatórios recebidos pelos aposentados como deve fazer a solicitação de averbação e o que precisa anexar os pedidos de uma forma pelo menos geral como é que deveria proceder em relação a isso. E aí eu já acrescento tanto para quem está ativo ativo na receita para quem já está aposentado depois dessa averbação se ele tem que pedir a revisão da aposentadoria ou se isso já se dá de uma forma também automática. Se vocês puderem nos esclarecer sobre isso agradeceria. Doutora Alexandre no caso da averbação devido à questão dos precatórios tem que ser feito um protocolo na DCPEX contendo daí esse pedido e anexando ali o documento do processo judicial. O que acontece? Chegando nesse processo aqui a gente faz contato com o órgão de origem dele qual é a regional ou se for outro órgão a gente segue o mesmo padrão aí esse órgão de origem vai elaborar essa planilha da base contributiva e vai devolver isso para a DCPEX. A partir desse documento dessa planilha com a base contributiva incluída esses valores a gente revisa o cadastro dele no sistema SEAC. Mas isso só é feito também dentro de um diálogo entre o nosso setor de revisão de aposentadoria e o requerente. Não é um processo tão rápido porque envolve essas situações e também tem mais um detalhe. Uma semana do mês a folha de pagamento ela fica impedida de se realizar inclusões. Então ela fica fechada. Então a gente também trabalha com essa lacuna da folha. Mas hoje o procedimento é esse. Abre o protocolo inclui-se ali o documento do judicial a gente faz o contato com o aluno de origem após retornar a gente atualiza a base de cálculo. E aí sim dá sequência nessa inclusão desses valores de contribuição que vai quase sempre majorar a média da aposentadoria. Perfeito. Doutor Valdinei nesse caso é inadequado o aposentado mandar essa solicitação de averbação para diretamente para o aluno de origem fazer esse fluxo inverso e daí o aluno de origem demandaria a DCPEX ou não tem que ser por esse caminho mesmo. O protocolo seria via DCPEX e aí teria que ir para o órgão de origem encaminhado pela DCPEX. Eu acho como ele já está aposentado e está na folha 40806 acredito que o caminho seria protocolar na DCPEX mas se porventura ele foi no órgão de origem fez um protocolo ali o órgão de origem aceitou e encaminhou para a gente a gente não vai devolver porque não seguiu esse fluxo. A gente não vai devolver porque o fluxo veio do órgão de origem longe disso a gente vai receber e da sequência do mesmo jeito mas como ele já está aqui na base da DCPEX a gente segue esse fluxo é mais legítimo que fosse via DCPEX perfeito acho que ficou bastante esclarecido em relação a isso também e a outra questão também nessa parte de revisão de aposentadoria é a alteração do fundamento de aposentadoria como se deve fazer essa solicitação DCPEX faz a simulação do cálculo pela média se o senhor pudesse nos orientar sobre isso excelente pergunta também doutor Alexandre no caso da revisão do fundamento da aposentadoria é importante frisar que tem um tempo de 5 anos então esse tempo é um tempo prescricional da data da concessão da aposentadoria então tem esse tempo prescricional o que ocorre algumas vezes a pessoa pede uma simulação para alterar esse fundamento da aposentadoria se o cadastro dele está ok arrumado correto a gente consegue fazer de imediato conforme chegou a ordem do processo do processo dele de análise vai se analisar e vai ter ali todas as informações necessárias para fazer essa resposta mas nem sempre é isso que ocorre então como ele aposentou por paridade ou um tempo que a cultura talvez não era de estar tudo ajustado essa base de contribuição envolve a gente também fazer contato com o órgão de origem por isso demora um pouco na elaboração dessa simulação quando acontece isso a gente sempre faz contato com o servidor depois do resultado então antes da gente efetivar ainda uma possível alteração do fundamento legal é importante também frisar que essa alteração ela só é permitida se a mudança ensejar no benefício mais vantajoso ah tá perfeito recentemente a gente fez uma consulta ao órgão central não é uma opinião da DCPEC a gente consultou o órgão central se o benefício não for mais vantajoso a gente não pode fazer essa alteração importantíssima essa observação porque às vezes o próprio aposentado ele não sabe de repente está direcionando uma solicitação que vai ser desfavorável para ele e aí realmente acho muito importante realmente essa observação e esse procedimento da DCPEC em relação a isso nesse sentido também eu gostaria só de destacar aqui para ficar gravado para quem vai nos ouvir posteriormente que esse prazo aí de cinco anos é para a revisão do fundamento é isso mesmo para a revisão de valor de benefício porque às vezes se recebe um precatório quando já se está há mais de cinco anos aposentado então a gente recebe um precatório um RPV com a possibilidade de alterar esse valor do benefício então nesse caso não, não tem esse prazo prescricional não é isso? é que nesse caso é a data da sentença ali também que a gente vai seguir mas é caso diferente mesmo no caso aí seria do fundamento mesmo da aposentadoria a gente comentou aqui situações em teses também a gente sabe que a vida dos servidores elas são muito distintas umas das outras e isso interfere na análise na análise concreta então a gente trouxe aqui situações mesmo de forma ampla daí perfeito perfeito agradeço aí eu queria passar a palavra para a doutora Alessandra se ela tem alguma pergunta alguma consideração a fazer alguma observação eu gostaria só de agradecer agradecer a participação da doutora Jéssica do Pablo do Afondinei obrigada pelos esclarecimentos né temos muitos filiados que estão levantando a mão mas como a gente já tinha combinado essa live a gente não vai poder abrir para perguntas né essa vai ser uma live mais informativa dessas perguntas né já previamente já estipuladas já levantadas das dos casos concretos que a gente foi recebendo pelos nossos filiados como eu já havia mencionado tem outros assuntos que a gente também vai tratar com a Desipex em umas próximas lives né que vamos combinar e quem tiver alguma dúvida de algum caso concreto nos procure procure a Dage né nós vamos dar encaminhamento se o caso vamos fazer essa interlocução com a Desipex esses canais de atendimento da Desipex nós vamos divulgar conforme o doutor Alexandre falou na nota que a gente vai divulgar a live né então quem já tem um processo de aposentadoria em andamento e quiser o acesso tudo isso vai ser divulgado na nota e quem tiver alguma dúvida específica por favor mande o e-mail para o jurídico mas é isso e agradecer mais uma vez o tempo e a disponibilidade de vocês exatamente doutora Alessandra né lembrando sempre para deixar também aqui registrado no vídeo é o nosso e-mail do jurídico é jurídico arroba cintereceita.org.br ok e aí nos faça uma solicitação que a nossa assistência jurídica é individual que a gente chama aqui de AJI não é apenas para demandas judiciais tá a gente também ajuda o nosso filiado auxilia o nosso filiado nos requerimentos administrativos tá na condução dos processos administrativos ok então a gente fica aqui também à disposição dos nossos filiados nessa interlocução junto com a com a Despex eu só tenho a agradecer mais uma vez aí aos senhores e à senhora doutora Jéssica tá e dizer que eu espero que essa seja uma de tantas outras que ainda irão né nos proporcionar aí esse diálogo com a Despex eu sei que nas próximas a gente pode tentar ver assuntos específicos né até porque fica mais direcionado naqueles casos aí a gente vai disponibilizar previamente aos nossos filiados que tenham alguma dúvida algum ou algum questionamento a gente faz novamente tá essa compilação e aí a gente tratará apenas de temas específicos assim como a gente faz lives apenas com ações judiciais específicas a gente também poderá fazer oportunamente dentro do interesse da Despex tá que eu sei que o tempo de vocês é bastante exíguo né eu acompanhei aí pra gente poder né sincronizar toda essa disponibilidade das agendas aí dos senhores aí a gente vai trabalhar nisso e espero que oportunamente a gente possa fazer realmente outras lives tá e aí eu coloco aqui em nome do CID Receita a diretoria de assuntos jurídicos também à disposição de vocês né eu vou deixar também aí depois que o Moisés também coloque a diretoria de comunicação também à disposição porque o que vocês precisarem de divulgação de notas de notícias tá a gente também pode utilizar o nosso canal de comunicação eu gostaria só de registrar a presença que infelizmente elas não puderam participar assim de uma forma mais interativa conosco é da nossa diretora de aposentados a nossa a nossa diretora Marlene Marlene você tá fora da tela aí tá pronto Marlene que é a nossa diretora de aposentados e pensionistas e ao lado dela a fiel escudeira doutora Ieda que é a nossa secretária geral que também atua bastante junto aos nossos aposentados e pensionistas recebendo demandas nos repassando demandas tá bom e pra encerrar mais uma vez eu agradeço a vocês tá e passo a palavra aí para as considerações finais né o que vocês acharem aí necessário obrigado acho que o espaço foi bem proveitoso a gente pôde aqui com a ajuda tanto da Jéssica quanto do Henrique já agradeço aqui pudemos aí responder esses questionamentos aí previamente apresentados doutora Alessandra falou já um pouco do que foi coletado e das dúvidas né dos colegas é para que a gente aqui possa esclarecer e a cada uma dessas reuniões aqui aqui não é um tchau é até a próxima né sim para que a gente nas próximas também possa trazer aí esclarecimentos aí esses temas aí que para nós eles são importantes serem esclarecidos até porque aí faz com que o próprio servidor ele tenha ali condições de entender os motivos e o fluxo e como caminha um processo aqui no momento da nossa análise e até mesmo na parte de atendimento porque que às vezes existe uma certa limitação no que ali a gente vai posicionar então dando ali o acesso dando condição dele acompanhar externamente o processo e os movimentos eu acho que facilita num primeiro momento entender o que é preciso e mais que isso até pegando a oportunidade que foi colocada pelo senhor agora no sentido da gente poder aproveitar dos espaços do próprio sindicato para divulgar informações isso para nós também é muito rico e muito importante porque o esclarecimento às vezes repassando a todos vocês por este canal faz com que situações muito parecidas e semelhantes possam seguir ali o mesmo encaminhamento e aí isso eu estou falando para dar exemplo de documentos para dar exemplo daquelas questões que precisam compor ali um processo seja de aposentadoria ou de pensão para que ele siga o fluxo e aquele fluxo onde a gente tenha menos retornos e assim ele possa sair dentro dessas médias e medianas que foram apresentadas aí na fala do Henrique então agradeço demais o espaço estamos aqui à disposição para a próxima rodada de temas assim a serem explanados aqui numa segunda oportunidade e agradeço aí o espaço novamente ficamos aqui à disposição em nome da DCPEGS agradeço aqui a todos vocês muito obrigado não sei se a doutora Jéssica ou a doutora Valdineira querem falar alguma coisa somente agradecer gente o convite tá a abertura aí que a gente teve para poder ter esse contato com o SIN de Receita com os filiados e dizer assim como o Pablo que a gente está à disposição né para qualquer situação que vocês precisarem uma boa tarde aí a todos obrigado doutora Valdineira agradeço também a oportunidade e estamos à disposição a ideia é sempre tentar entregar o melhor serviço possível para o nosso público que são os servidores muito obrigado eu passo a palavra para o nosso diretor de comunicação Moisés que eu acabei comprometendo aí a disponibilidade dele mas eu sei que ele vai com certeza vai dar anuência a isso não tenho dúvida é um diretor de comunicação bastante presente bastante participativo que nos ajuda muito Moisés aí para você para as considerações de encerramento bom acho que foi bastante proveitoso aqui o nosso evento né e já falo para a doutora Jéssica e doutor Valdinei que sem doutor Pablo também sem anuência dele sem a autorização deles eu sempre replico várias notas da Desipex no nosso site tá eu estou sempre de olho lá na Desipex ninguém me autorizou mas eu ando fazendo isso tá bom inclusive Moisés inclusive uma das nossas reuniões que os senhores publicaram lá no site né foi uma reunião de trabalho assim e tal eu acabei que a gente passou aqui a gente não fez a nossa nota aqui do 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 de receita eu levo a chamada aqui do diretor de comunicação como é que você faz uma reunião importantíssima dessa e e e não divulga aí a gente posterior a vocês a gente acabou registrando a nossa uma das nossas reuniões lá atrás tá então é realmente ele acompanha aí o site de vocês viu então só só pra só pra reforçar a comunicação do sim de receita tá aberta pra Desipex tá estamos aqui à disposição que vocês quiserem pode entrar em contato que a gente a gente pode fazer o que for possível pra fazer a divulgação pros nossos filiados então acredito que a gente pode encerrar né meu diretor sim muito obrigado sim pode encerrar então gente acho que a gente atingiu umas 350 pessoas participaram da live tá então acho que foi assim de grande valia né e nós vamos fazer a edição do vídeo talvez já amanhã no máximo segunda-feira a gente já coloque o vídeo disponível lá no nosso canal do youtube esse tempo todo diretor esse tempo todo esse tempo todo vai precisar eu tô terminando o order não me apresse vai sair vai sair tá então agradecer todo mundo agradecer doutora Alessandra meu diretor Alexandre doutora Jéssica doutor Valdinei doutor Pablo muito obrigado que essa seja a primeira de muitas muitas então maravilha então agradeço a presença de todos até a nossa próxima live com a Despex tá bom obrigado até tchau um abraço até mais